Olá a todos, Tim Tim Plays aqui, eu espero que o seu final de ano tenha sido bem agradável, mas voltamos com o primeiro vídeo de 2024 Sim, hoje estamos com mais edu para o outro deck profile e hoje vai ser a vez de Light Swarm Sim, Light Swarm teve mais suporte, né? A gente tem dois monstros no main deck novo, dois monstros no extra deck novo E uma trap, mas qual é a finalidade dessa trap? A mim, é muito boa, a trap é excelente Light Swarm consertaram alguns problemas, consertaram alguns problemas Música Que tinha com o deck, né? E cagaram alguns aspectos, né? Primeiro aspecto que, já que a gente é TCG, até TCG também, não tem o Aguido nem o Kelbeck, né? Então isso caga um pouco com os Mews, então a gente não pode pôr 60 cartas Light Swarm mais, né? Porque 60 cartas Light Swarm é uma bosta Mas fora isso, o deck ainda é legal, né? A gente tem mais coisas para fazer no nosso turno Ao invés de Ride em 1000, reza para milar um Wolf, faz Minerva, reza para milar alguma coisa e faz alguma play Agora a gente tem outras coisas, né? Além de Normal Summon Ride em 1003, a gente pode ir mil mais Mas enfim, pessoal, o suporte novo de Light Swarm vai cair no novo set Legacy or Destruction, né? Claro, o set que vai vir ou as cartas do Goat Sarcópicos e etc Mas então, pessoal, como vocês já sabem, Light Swarm é Light Swarm Vamos para o replay e depois o deck profile, né gente? Então, vamos lá, né? Música 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 Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado do replay, essa é a lista, né? 40 cartas, não é 40 cartas, é 47 dessa vez, né? Pode pôr 50, mas eu prefiro 47, tá? Música Enfim, a gente tá aqui com a nossa lista, né? A gente vai tá rodando a coisa nova do formato, né? Que é 3 Crossout, 1 Call Buy, 3 Upstart e 1 Draw and Lockbird Você, obviamente, já sabe o porquê, né? Mas então, vamos lá pelo cart por cart, né? Por favor, temos um Punishment Dragon e o JD, né? Tem que ter um dos dois, né? Antes era um só, agora é os dois, né? Por causa que o Punishment Dragon só serve pra estar no cemitério E o JD é o mais fácil de invocar, né? Porque é só 4 Light Swarms Esse aqui, ao invés da 4 Banish Light Swarms, né? Então fica um pouco estranho Temos 3 Lubeleons, 2 Druze, 1 Magnemoth 3 Saunir, 1 Ball 1 Baldrick 3 sempre voltar na sua mão E 3 também voltar na sua mão E além disso, a gente tem 3 Dryden e o novo monstro, né? 3 cópias de Dragon of Light Swarm É um monstro nível 4, não é um Tuner Que caso você tenha um monstro Light Swarm no seu cemitério Você pode invocar esse card especialmente na sua mão de graça, né? E se esse card é Special Sama, né? Você pode invilar qualquer Light Swarm do deck pro cemitério Ou seja, você pode procurar o seu Ferris e o seu Wolf Sem mais facilidade E também o nosso novo monstro que eu vou falar agora Que é... O VICE Aquele cara do Final Fantasy que é muito gostoso A gente tá rodando 3 cópias do VICE, né? VICE é um nível 4 Tuner Finde, né? Você pode pegar um monstro Light Swarm da sua mão Você vai revelar ele E vai colocar ele no topo do seu deck Daí você vai invocar o VICE E quando você invoca o VICE, você vai milar 2 cartas Ou seja, você vai sempre garantir milar o que você colocou no topo do seu deck E mais alguma coisa Ou seja, se você tiver VICE mais o Wolf Você pode... É uma carta... Synchro 8 Né? Se o VICE revela o Wolf Você faz um... Synchro 8 ou um Rank 4, né? De graça com uma carta só E sem usar Normal Summon Incrível Aí você pode, sei lá, dedicar sua Normal Summon Comprar a Lumina, né? Fazer alguma coisa E falando em Lumina, temos duas cópias de Lumina Lumina eu tava pensando em pôr 3 cópias Mas 2 é bom Porque caso você compra Lumina e tu Lumina Você não consegue fazer nada, né? Você toma o seu rabo Uma Ashe, uma Drone Lockbird O meta desse formato, né? Caso você esteja jogando com... Na minha opinião, né? Caso você esteja jogando com um deck que usa 3 Upstart, né? Tipo Mago Negro, essas besteiras assim, né? Os memes, né? Eu recomendo, né? Você pôr uma Call By, uma Drone E 3 Crossout Pra caso você... Você vai ter 4 Alts, né? Pra Drone Lockbird, né? Você vai ter 4 Alts Você vai ter a Alts com Call By E as outras 3 Alts com a Crossout E já que você tá... Se você tá pôr no Upstart Você tá sendo forçado, né? A pôr coisas semilar no seu Crossout Você pode pôr Infib Pode pôr uma cópia de Infib Uma cópia de Nibiru Essas bostas aí, né? Mas continuando com o deck, né? 3 Recharge 3 Upstart 3 Charge of the Light Brigade A melhor carta de todas Uma Call By, 3 Crossout 1 Regange, né? Pro nosso... Fechar com chave de ouro Uma Light Swarm Aedes, né? Light Swarm Aedes é a Influencer Pumperis Você pode selecionar cartas no campo, né? Isso inclui magia contínua, armadilha contínua Magia de campo e etc Você pode negar os efeitos Equivalente ao número de monstros Light Swarm que você controla E agora vamos pro extra deck, né? Vamos começar aqui, quente Com uma cópia do Enlightenment Dragon Sem ele mesmo Requer um JD e um Punishment, né? Pra fazer Você pode ban... Você pode ser... Deve ser Fijan Summon, né? Banindo os cards a seguir Um do seu campo e cemitério, né? Ou seja Obviamente você vai ter que invocar o JD E milar o Punishment Dragon de alguma maneira, né? Pra você invocar isso aqui Mas esse aqui tá aqui só pelo Flex, né? Esse aqui não tá aqui porque é bom, né? Só pelo Flex mesmo Ahm... Você pode pagar 2 mil, né? E banir todos os cards do campo E durante a gente fez o Nesse mila 4, né? Feito clássico de Light Swarm E se esse card foi destruído, né? Por um efeito de card do oponente Você pode adicionar Um de cada Punishment e JD, né? De sua Banished Zone E ou invocar... E você vai invocar os dois no campo Enquanto isso de invocação Que não vai adiantar muita coisa assim, né? Mas pelo menos o JD... O Punishment Dragon tem um Quick Effect, né? Em comparação com o JD, né? Mas tá ok, né? Agora a gente tem o Synchros, né? Um Krisman Dragon, né? O Krisman Dragon é muito bom Ainda mais que você pôr ele mais outro Rank 10 Outro Synchro 10, né? Ou Synchro 8, né? Você tem dois Synchro 8 aqui, né? Pra circular Ahm... A gente tem um Dispater, né? Porque a gente tem alguns bichos A gente faz Rank 10 Good Stuff Synchro 10 Good Stuff, né? E também o Dispater ele recupera alguma coisa Então você pode... Ahm... Dispater... Você pode Bistial Banish em alguma coisa, né? Algum Monster Light Swarm Você dá Special Dispater Vai trazer algum de volta, né? Pra fazer mais plays, né? Principalmente a Lumina A Lumina não é uma vez por turno O Raiden não é uma vez por turno também Então você já vê o problema aqui já, né? Ahm... Um Chaos Angel Chaos Angel é o melhor Monstro Synchro Junto com a Boron de Fleur, né? Um Omega e um novo Monstro, né? Minerva Light Swarm a pena, né? Um Synchro 8, né? Requer um Túnel no Túnel E Monstro Light Swarm que você controla Não pode ser banido por cada Facts Ou seja, a sua estratégia é pôr isso aqui Junto com o Enlightenment Dragon Pra você dar Enlightenment Effect Banir tudo e os seus Monstros Light Swarm Sem ficar de boa E ponto A gente tem o efeito dela, né? Mesmo é... Se você cair de Synchro Summer, né? Você pode milar Light Swarms, né? De tipos diferentes Equivalente ao número de materiais Usados pra fazer Synchro Summer, né? Ponto E você pode ativar esse efeito, né? Você vai poder banir 4 Monstros Light Swarm Do seu cemitério E vai poder milar cards Equivalente ao número de cards que você baniu, né? Isso é uma coisa pra você milar E também Não sei por que a Konami pôs isso, né? É pra querer... Pra algum retardado Querer Hard Summon Punishment Dragon, né? O Punishment Dragon é o pior, mano Na moral Não sei o que pintaram essa porra Temos um Michael, né? O Michael é o nível 7 padrão, né? Esse aqui tá Caso você ilumina mais Riding, né? Sempre faz Duas Minervas Um Hope Harbinger, né? Porque você pode JD mais Lubeleon Ou então você pode Lubeleon mais Minerva Ou então você pode JD mais Minerva Ou etc, 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 né? Pra fazer o Hope Harbinger Hope Harbinger é bom Uns dois porque a gente tem Alguns exces, né? E aqui os Lynx SP Little Night e Goras Dá pra você poder IP entre o Goras, né? É muito bom fazer essa play, né? IP e Goras Ou então você pode ser um fucking psicopata E colocar a nova carta da Goras Mas eu não vou por isso Mas então, pessoal Esse foi os replays, né? Esse foi o Deck Profile Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Por favor, deixa o like Ajuda muito, né? Se inscrevam pra mais Sejam bem-vindos a 2024, né? Um abraço Um beijo E tchau, viu? Tchau, tchau Tchau.